Pessoal, eu já estou com o meu convidado especial aqui no estúdio no dia de hoje, que é o doutor Fernando Frederico, meu amigo de casa. Mas sempre que eu preciso de um urologista, lá vai a Tamiris procurar o doutor Fernando para responder as perguntas. E também pessoas que conversam com a gente e têm dúvidas de certas situações que ocorreram, mas não têm muitas explicações sobre este assunto. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante, que é o testículo que parou no canal, ele não desceu. Daí eu vou falar assim no meu linguajar, né? O saco escrotal ficou vazio. É isso, é Fernando. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Parabéns pela casa nova. Ficou muito bom, viu? Obrigada. Realmente está ótimo. Estamos crescendo. Faz parte, é isso que importa. Então, Tamiris, é assim, a criptorquidia, o nome que a gente usa para o testículo fora da bolsa, e são várias as causas que tem, geralmente em prematuros, é muito comum isso daí, ou alguma deficiência genética ou congênita, que é quando a criança nasce com alguma alteração, né? Então, o testículo, quando ele está formando, ele forma junto com o rim, na embriologia, quando começa a formar o corpo humano, e aí o rim para e o testículo vai descendo pelo canal, ele tem um canal natural para descer. Então, por isso que é muito comum no prematuro, que daí ele nasceu antes do tempo, não deu tempo de formar o corpo, então às vezes ele nasce com os testículos fora da bolsinha, né? Sim. Isso pode resolver sozinho ao longo do tempo, mas geralmente após os seis meses, oito meses, mais ou menos, se o testículo não desceu para a posição normal, aí já é um estado patológico, a gente vai ter que fazer alguma correção para evitar problemas no futuro, né? Então, só cirurgia para resolver daí? Se ele não, em alguns casos ele é sozinho, exatamente, mas a grande maioria é cirúrgico, daí a gente tem que fazer uma cirurgia para conseguir descer esse testículo, né? Para evitar que ele sofra um processo aí de alteração da temperatura, ou uma isquemia que leve à atrofia dele e pode perder o testículo no futuro. Olha só, gente, interessante. Agora é comum tudo isso? É relativamente comum, viu, Tamiris? Como eu falei, o mais comum é o prematuro, né? Hoje em dia, como melhorou muito as condições de UTI que a gente tem, tem uns partes, às vezes os partes de urgência são prematuros, então muitas crianças estão tendo essa enfermidade aí, né? Aí como estão sobrevivendo mais à medicina de hoje, então é mais comum a gente encontrar isso daí no consultório depois, né? A gente tem uma avaliação depois futura e pegar essa criança com essa enfermidade, né? E aí nós temos que partir para a resolução. Quando a criança nasce, a enfermeira vai dar banho, né? Ela que dá o primeiro banho, que nem sei se é dado banho ou só limpa a criança, né, doutor? As coisas mudam tanto, né? Eu já, meu bebê já estaria com 40 anos hoje, mas ela dá o banho. Ela examina a criança, tudo, o menininho quando nasce, ela já percebe que não tem o testículo, alguma coisa assim, que não desceu? Então, geralmente na avaliação inicial, pós o parto, né, a partir do momento que o ginecologista retirou a criança, já vai ser pego por um pediata e ele vai fazer essa avaliação inicial. Faz parte da avaliação inicial, palpar as gônadas, né, da criança para ter um parâmetro, inclusive, de comparação no futuro. Se num momento o pediata identificar que ele está com o testículo ausente na bolsinha, isso não é motivo de pânico também, então não é hora de resolver, mas pelo menos ele já vai deixar anotado no prontuário para fazer uma investigação no futuro aí e poder resolver, né? Agora, é isso, o dia da criança? Não, para a criança... Não dá sintoma nenhum? Sintoma nenhum, ela não vai ter nenhuma alteração em relação a isso e a alteração também não vai ser precoce. Vamos supor que está num lugar carente, fizeram o exame inadequado e a criança passou alguns anos sem essa percepção. Acontece muito, principalmente no interior. Foi um exame mal feito ou deixaram passar, vamos dizer assim, né? Então, até chegar à puberdade, não vai ter muita alteração. O grande problema é que se a gente deixar esse testículo fora da bolsa escrotal, as nossas gôndolas, né, a masculina, ela já fica fora do corpo porque ela tem que ser preservada numa temperatura mais baixa. Já nas mulheres, as gôndolas, que são os ovários, ficam dentro do corpo humano, que é a temperatura corporal nossa. Então, se esse testículo está fora da bolsa escrotal, ou ele está no canal inguinal, que é a trajetória aqui que ele pode estar descendo, ou ele está, é um testículo que a gente chama não palpável, ele está dentro do abdômen, ou seja, a temperatura é muito alta. Então, esse testículo, inevitavelmente, vai ser atrofiado por causa da temperatura. Vai sofrer, né? Vai sofrer. Então, se a gente resolver muito tarde, a criança pode ficar estéreo no futuro ou pode ter problemas em relação à parte hormonal. Então, ela pode levar a uma atrofia bilateral do testículo, de repente, e depender de hormônio o resto da vida. Então, é complicado. Outro fator importante, o testículo criptorquítico, né, que é o que está fora da bolsinha, ele não vai necessariamente levar ao câncer de testículo. Mas, por alterações aí genéticas, alterações à temperatura, se desenvolver um câncer, esse testículo está fora. Então, a pessoa não consegue fazer o autoexame. Então, a gente descobre muito tardiamente um tumor. Então, de vez em quando, a gente pega alguns pacientes jovens que já estão com uma massa no abdômen grande já, e o tumor, a origem era o testículo. E a gente não conseguiu identificar, porque estava fora do lugar, não se pensou nisso. Então, a manifestação do tumor, a descoberta do tumor, pode ser mais tardia. Já é um tumor agressivo. E, sem descobrir mais tarde, menor chance de cura. Aí, só viu, gente, que dica importante. Nascem meninos com testículo só? Pode, pode acontecer. Existem duas coisas, duas situações. O testículo não palpável, ele pode estar escondidinho dentro do abdômen, que ele não deu tempo de ir para a região inguinal, ou ele está ausente. Então, quando o testículo não palpável, a gente vai ter que fazer uma investigação. Geralmente, a cirúrgica também é investigação. A gente vai entrar com uma câmera dentro da barriga da criança, e vai identificar se existe o testículo lá. Se existe, a gente vai tentar ver a qualidade dele, se ele não está muito atrofiado ou não. E, a partir do momento que ele está viável, nós vamos tentar colocar ele de volta na posição de origem, que seria a bolsa escrotal. Ou pode acontecer de a gente entrar no abdômen da criança, e ver que não tem testículo. É um paciente que nasceu sem esse testículo. Então, a impaciência resolveu o problema, descobriu que não tem. Então, a gente evita esses riscos no futuro de um tumor, alguma coisa assim. E aí, vai viver com outro testículo, normalmente, sem problema nenhum. Agora, voltando ali na cirurgia, essa cirurgia, doutor, é de corte? Depende da posição, Tamiris. Hoje em dia, o famoso laser que todo mundo fala, vou fazer cirurgia por laser, na verdade, não é uma cirurgia laser, é aquela cirurgia, a videolaparoscopia. A gente vai fazer alguns pequenos furos no abdômen do paciente, vai entrar com uma câmera e com umas pinças auxiliares, para poder resolver. Quando o testículo está dentro do abdômen, que é aquele que não estava palpável e está dentro do abdômen, a gente faz a laparoscopia. Então, a gente consegue ir trabalhando lá dentro do abdômen, descobrir onde está o testículo, e depois posicionar ele na região inguinal, ou, às vezes, direto na bolsinha escrotal. Já quando o testículo nasce quase na trajetória, quase lá na bolsinha escrotal e está aqui na região inguinal, tem que fazer, sim, um corte. A gente faz um pequeno corte, como se fosse aquele da hérnia, e a gente vai resolver, né, conseguir liberar o testículo, que ele está sempre com algumas aderências, e a gente vai descer ele para a bolsinha escrotal e posicionar ele adequadamente. Agora, a cirurgia, às vezes, os dois não desceram, né? Eles estão lá no canal, né? Não, com preguiça de descer. Essa cirurgia, doutor, é feita, resolve o assunto numa cirurgia só, ou tem que fazer de um testículo primeiro, e depois se faz de outro, por ser um bebê? Vai depender muito, principalmente da experiência do cirurgião, da prática dele. Em geral, a gente tenta resolver tudo de uma vez só. Porque quanto mais precoce, é uma anestesia só que você vai fazer, e quanto mais precoce, hoje em dia, para você ter uma ideia, Tamiris, na época que eu me formei, fiz urologia, lá a gente resolvia mais ou menos com uns dois anos, a gente pensava em operar. Hoje, com nove meses de indicação cirúrgica, cada vez mais precoce, para a gente evitar perdas de célula germinativa, que é a célula do testículo. Então, quanto antes a gente conseguir resolver, melhor para o futuro da criança, né? Então, se for possível, no primeiro momento, a gente resolve os dois. Já faz a cirurgia bilateral, já, e resolve a situação, né? Às vezes, o testículo está um pouco alto, ele está na região inguinal, ou está dentro do abdômen, que eu não consigo, num momento só, resolver a cirurgia. Aí, eu tenho que posicionar ele, sempre seguindo o caminho. Então, se está no abdômen, eu vou tentar liberar esse testículo e jogar para a região inguinal, e seis meses depois, eu vou jogar para a região da bolsa escrotal. Porque se a gente tenta resolver tudo uma vez só, e está muito tenso o testículo, ele tem uma irrigação, que são os vasos que vão nutrir ele. Se eu deixar muito tenso, eu vou estar, meio assim, uma linguagem popular, eu vou estar esticando esses vasos, e a circulação sanguínea do testículo vai ficar comprometida. Então, eu tenho que deixar o tempo do organismo criar uma circulação colateral para preservar esse testículo, e depois eu faço, no segundo momento, a continuação da primeira cirurgia. Vai depender muito da hora que a gente vai encontrar. E essa cirurgia, a criança, sofre ou não? Como é que é a recuperação? Em geral, também, a recuperação é tranquila. É lógico que a criança, a gente não tem a mesma percepção que nós temos do adulto. O adulto reclama e sabe onde está o problema, né? E como reclama, às vezes. Exatamente. É bem isso. Mas o que eu acho que é o grande problema? Não é a criança em si, sabe? A criança é lógica, ela vai ter um sofrimento que a gente não consegue medir, né? Mas quem sofre muito são os pais, né? Porque o cuidado vai ser dos pais na hora. Então, nessa idade, a criança tem outras doenças respiratórias, tem aquelas febres indeterminadas. Então, vai confundir um pouco a cabeça dos pais, principalmente. Mas é uma coisa para o bem da criança, né? É porque tem o fato também da mãe pegar no colo, né? Aquelas coisadas todas. É por isso que tem, eu acho, um pouco de receio. Por isso que os pais sofrem, né? Alimentação, normal? Normal. É um pós-operatório, assim, relaxamente tranquilo, né? Quando é necessária a cirurgia. Mas não vai ter nenhuma limitação em relação ao cotidiano, né? É lógico que a criança vai ficar um pouco mais aquada, mais quietinha, porque ela vai se mexer natural e ela vai sentir dor. Então, ela vai ficar mais chorosa, vai reclamar um pouquinho mais, mas não vai mudar nada. Se está amamentando, continua amamentando. A alimentação normal do dia a dia, a parte tanto urinária quanto a parte das fezes, tudo, não vai mudar nada em relação a isso daí. É praticamente como era antes. Agora, pela formação, você falou do testículo e o rim, que eles estão ali juntinhos praticamente, que daí o rim parou de crescer e já se instalou. Mas o testículo não desceu, ficou lá no canal. Pelo tempo também, que leva aí quase um ano, talvez levam até mais para fazer uma cirurgia, aquele canal que ele não passou, ele não estreita? Não corre o risco? Ele pode, tem uma, na região inguinal, nossa, uma região bem complexa, a anatomia, né? Pode realmente, são dois furinhos que nós temos, de uma maneira geral para dizer, né? Uma do abdômen, que vai entrar na região inguinal, então tem esse furinho, que a gente chama de anel inguinal interno, que é lá que o testículo vai entrar junto com os nervos que levam a sensação do testículo e os vasos, né? Ele pode estar fechado, então nós vamos ter que criar isso daí, né? Mas é lógico, dificulta um pouquinho, sim, mas em criança também, o corpo da criança não tem os vícios do adulto, né? Então não tem aquela fibrose, aquela gordura, que é muito comum a gente encontrar em adulto. Então, no geral, as cirurgias em criança são mais fáceis. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar teu recadinho final aí. Nossa, eu fico muito feliz de poder receber o doutor Fernando Frederico no programa, porque desde que ele chegou de São Paulo, ele já faz parte, né? Do programa da Tamires, e isso para mim sempre, é um prazer muito grande, tanto ele quanto a Marcela Frederico, né? Que é a esposa dele, né? E logo ela estará no programa também, é uma ginecologista muito respeitada e que eu admiro muito, uma grande amiga, e é minha ginecologista também, que assim a gente vai falar um pouquinho, né? Das mulheres também. Ele vem falar dos homens e ela vem falar das mulheres. Só que ele, como urologista, ele cuida das mulheres também, porque os problemas de rim, né, doutor? Sim. Com certeza. Mulher também tem rim, né? Tem os problemas urológicos aí, sabe? É importante. Ele cuida também, mas é dos homens, lógico, mas tem parte que o doutor Frederico, tanto ele, e o doutor Flávio e o Frederico, que são gêmeos. Cuida para não confundir, porque uma vez eu vai conversando, tô falando, tô falando, nossa, batendo papo, como é que vai, não sei o quê. Quando eu terminei, né, de falar que eu já não falo pouco, o doutor Flávio, eu sou o Flávio, eu não sou o Fernando. O que vocês têm de diferente hoje? Qual que tá de barba? Uma vez o Flávio deixou barba para ficar diferente. Com a pandemia ele tirou a dele também, sabe? Aí complicou um pouquinho, né? Mas eles são bem parecidos. Mas fique à vontade, doutor. Eu também agradeço de novo o convite, né? Parabéns de novo pela Casa Nova aí. Por coincidência, ontem eu tive um atendimento no consultório de uma criança com os testículos não palpáveis, bilateral, né? Acho que nove meses ela tem também. Então já vai partir para a resolução também, né? Mas parabéns pelo tema, acho que foi um tema legal. Não é o cotidiano, a gente ficava não falando muito desse tema, e é um tema que... É verdade. Que existe bastante, tem bastante, que é muito importante aí para preservar, principalmente a saúde sexual desse futuro menino aí para frente, né? Claro, para não prejudicar ele, né? E é lógico que preservar também, sempre lembrar que o testículo não palpável, um dos grandes problemas é se de repente tiver um tumor aí, a gente não conseguir palpar esse testículo e o diagnóstico fica mais tardio ainda. O tumor de testículo sempre é muito agressivo, então, graças a Deus, tem uma porcentagem de cura muito alta, mas ele é grave, vamos dizer assim, né? Então, ela vai atrapalhar muito o diagnóstico. Então, acho que assim, se a mãe, pessoalmente, que acaba acompanhando a criança em casa, a mãe, o pai, notou que tem alguma coisa errada, a bolsinha está muito vazia, não está sentindo aquele volumezinho lá dentro, porque é difícil palpar o testículo numa criança também, porque é muito pequenininho. E tem que apalpar também, com muito cuidado. Faz parte também dos pais palparem sempre. Às vezes, é lógico, o médico não pode esquecer isso, o pediatra, né? Mas, às vezes, o pai e a mãe que estão seguindo todo dia, é sempre importante fazer esse exame em casa, notou alguma coisa alterada, é bom procurar um urologista aí, porque quanto antes, melhor. Você falando isso aí, já me veio uma pergunta para a gente encerrar, encerrar e encerrar. Se dá uma pancada, vamos imaginar, no futebol, alguma coisa assim, no homem, diz que a dor é terrível, terrível. Agora, no menininho também? Também, Tamiris. A dor... Ou ele dá tão dolorido? Não, não. O nosso testículo, justamente por ele ser fora do corpo, porque a temperatura tem que ser mais favorável, né? Mas não só por isso. Ele é muito enervado. Então, o testículo é um órgão extremamente delicado. Talvez para a preservação, mesmo da produção de testosterona, tudo, então, por algum motivo, ele tem essa enervação mais acerbada. E, realmente, quando a gente leva uma bolada, o famoso bolada no saco, aí que a gente fala, né? Não é tanto o testículo que dói, dói a barriga. Justamente por isso, o testículo, ele nasce na barriga. E a enervação dele, ele vem em direção à barriga. Então, sempre quando alguém reclama, nossa, levei aquela bolada, dói a barriga demais, realmente. E, assim, também, como a pessoa tem cólica no rim, ela fala, nossa, parece que a dor desceu lá para a região do... ou da genitália feminina, ou da região escrotal mesmo do homem. Justamente por isso, a embriologia, né? São formados um do lado do outro, tanto o rim quanto os testículos. Então, tem essa bagunça aí, né? No sintoma, sabe? Mas dói, viu? Eu vou falar a verdade que dói. Então, quando for dar banho no seu bebê, o papai, a mamãe, que às vezes, né? Por ser menininho, o pai que quer dar banho, aquela coisa errada toda. Bom, ele já vai saber que dói mesmo. Então, ele vai papar com cuidado. Agora, a mamãe cuida, então, né? Principalmente as mãezinhas de primeira viagem. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Que Deus abençoe. A clínica já está bombando de novo. Graças a Deus. Nós temos aí o telefone no rodapé do vídeo da clínica, se vocês quiserem entrar em contato. Lá são dois urologistas, ele e Flávio. Nós temos a doutora Marcela Guevara e Frederico, que é a esposa de uma ginecologista muito querida. E temos também a pediatra, que é a esposa do Flávio. Exatamente. A doutora Gabriela. A doutora Gabriela. Um beijo, Gabriela. Que Deus abençoe você. Uma vez eu consegui entrevistar ela, mas ela disse que não gosta muito. Ela disse que não nasceu para ficar no vídeo. Muito obrigada. Manda beijos para o pessoal. Manda sim. Eu que agradeço. E parabéns pelo programa. Eu que agradeço.